Música Sou a professora Edna. Eu sou a professora Isaura, respondo pela coordenação do curso. Estamos aqui para contar nossa experiência sobre as etapas do projeto de pesquisa. Nesse caso, uma parte importante que a gente tem que se deter é sobre o problema. Como eu descubro um problema? Como vou pesquisar o meu TCC, o meu artigo final? Isaura, como foi a sua experiência sobre isso? Bom, tanto como aluna, como professora também da disciplina de TCC, eu sempre coloco que enquanto você só tem uma ideia, você não tem nada. De alguma forma, você tem que estar colocando no papel exatamente aquilo que você se propõe a resolver, enquanto o problema que você pretende solucionar. E uma questão também que eu acho que é importante para a gente, que é professor, que tem tantas tarefas no dia a dia, é tentar conciliar isso com algum problema nosso, real, que a gente tente ou se interesse, esteja motivado a estar tentando resolver. Concordo com você, Isaura, nesse aspecto aí. Eu sempre costumo falar para os alunos que estão envolvidos em fazer um projeto de pesquisa, em pensar na sua realidade. Um exemplo básico, por exemplo, para vocês aí. Olhem na escola de vocês, quem trabalha em escola, porque nós sabemos que nosso público trabalha com várias coisas, mas uma temática nossa é o trabalho com a tecnologia da comunicação. Será que onde eu trabalho, na minha escola, os professores, quando fazem seu planejamento, eles pensam em planejar com a tecnologia? É um problema que você pode observar lá no seu campus, na sua cidade, na escola que você trabalha, ou com um amigo seu que é professor. Então, pense em um problema próximo à sua realidade. Essa questão da escola mesmo, são várias as nuances que podem ser trabalhadas. Então, por exemplo, já tem um laboratório, não tem, existe a parte da política pública dentro do município, poderia ser trabalhado. A própria questão do preparo do professor, a formação do professor para o uso da tecnologia, a receptividade por parte do aluno, até onde realmente a aprendizagem está sendo efetiva, com o uso da tecnologia. Se não está, o que pode ser melhorado? A questão da tecnologia assistiva. Então, há alunos com deficiência? Como que esses alunos são tratados dentro da escola? Então, também, é uma característica que pode ser pensada, vindo à informática, para atender, melhorar as condições de aprendizagem desses alunos com necessidades especiais. Enfim, são várias as questões que podem ser trabalhadas dentro da escola. Até mesmo gestão. Por que não? A gente não sabe, principalmente com os laboratórios de matemática, que condições o professor tem realmente para acessar com os seus alunos esse laboratório. Porque muitas vezes a gente costuma ouvir que, ah, na minha escola tem um laboratório de informática, mas eu não consigo entrar, é tudo trancado. Eu vou lá fazer o quê? Ninguém não me deu uma formação sobre isso. Então, tem várias questões que envolvem o cotidiano de vocês, que pode ser aproveitado como um problema. Até mesmo o ensino de um conteúdo específico, né? Por exemplo, ah, eu quero estar estudando utilização de softwares para o ensino de matemática, geometria. Você pode ser bem específico, porque é um trabalho de TCC para uma pós-graduação. Você não tem um tempo tão grande. A gente não está falando de um mestrado, de um doutorado. Então, é importante também que você pegue um problema pequeno, que seja, que tenha condições de resolver dentro do tempo que vocês vão ter para poder estar desenvolvendo, né? Juntamente com o orientador. Então, isso também é importante estar sendo definido. Então, o próprio uso de software educacional, objeto de aprendizagem, o uso efetivo desses softwares e o retorno deles para o processo de ensino e aprendizagem, tanto para o professor como para o aluno. E aí, a gente pode envolver geografia, matemática, história. Hoje, a gente tem softwares para tudo. O acesso à internet também, a questão da pesquisa, como essas pesquisas estão sendo realizadas, de que forma, né? Os alunos estão realmente sabendo pesquisar. O professor sabe pesquisar? Ele sabe utilizar os navegadores, os softwares de busca? Até onde ele consegue efetivamente estar pesquisando e auxiliando o seu aluno em uma pesquisa? Então, são paradigmas que estão sendo quebrados e tudo isso pode ser um problema de pesquisa que pode estar envolvendo o aluno da pós. Exatamente isso. Então, esses exemplos que nós citamos agora, que vocês podem aproveitar, ajudam você a ter o problema de pesquisa. Tem o problema de pesquisa, o problema não é a solução. A sua pesquisa, na trajetória dela, vai mostrar esse caminho, esse percurso. É buscar uma solução para o problema que você está definindo, né? E por ser um trabalho acadêmico que vocês vão fazer, eu tenho que ter um problema científico, desse problema científico eu vou procurar quem fala sobre isso, que autores, que especialistas, qual é a importância de eu trabalhar esse tema para a minha realidade? Quem já fez experiências similares e que resultados alcançou com isso? Então, são etapas que acontecem que vocês têm que estar pensando nesse projeto que vocês irão construir. Nós temos trabalhado sobre isso, mostrando textos sobre isso, para que vocês possam chegar a um momento em que eu vou falar sobre isso. Meu objetivo vai ser esse. Eu vou analisar, então, o planejamento dos professores da minha escola que trabalham com TIC. Ninguém trabalha. Então, vamos motivá-los a trabalhar? Pode ser uma experiência com os seus colegas? E as experiências ali, você vai relatar? Então, são esses espaços que vocês vão ter que estar amadurecendo para que vocês possam fazer o projeto de vocês. É importante que você está colocando a questão mesmo do referencial teórico, né? Essa busca pelo referencial teórico. E uma grande dificuldade que o aluno tem, normalmente, é justamente a questão da escrita. E é uma habilidade que tem que ser trabalhada. Então, eu sempre costumo dizer que você só consegue escrever se você ler. Então, você tem que ter uma bagagem para você poder estar com base nos autores que você lê, ou dialogar com esses autores, colocar também as suas ideias, né? Aquilo que você pensa sobre. Para isso, precisa ler muito e escrever. Escreve, reescreve, reescreve, reescreve. É um processo. E é importante não deixar isso para o final das disciplinas, né? Já houve uma área de interesse, como está tendo a disciplina metodologia de pesquisa. Ainda que você não tenha ainda um problema definido, já existem áreas que são de interesse. Então, começar a pegar os principais autores que os colegas estão citando nas disciplinas que vocês estão fazendo. Buscando, pesquisando já. Me interessei por TICs. Me interessei por software educacional. Vocês vão ter a disciplina agora. Já ir aprofundando a leitura. Tudo isso, depois vocês vão poder, com certeza, estar utilizando o referencial teórico. Exatamente. É natural que no começo a gente fica um pouco perdido, se sente muito angustiado sobre isso. Mas todo mundo vai ter condições de apresentar seu trabalho. Podem confiar nisso. A gente está aqui para auxiliar. Então, a gente fez esse vídeo para vocês justamente para contar que nós também, quando escrevemos, sentimos as mesmas angústias que vocês sintam. Com certeza. Então, esse é um processo que a gente vai adquirindo. E o professor, ele tem que ser pesquisador também. E não só os nossos colegas que são professores, mas porque nós sabemos que tem pessoas de área de informática também, que pode contribuir com alguns objetos de aprendizagem, como melhorar essa aula, como poderia ter sido. Então, são experiências que vocês podem estar contando um para o outro e se baseando, evidentemente, em autores que já vivenciaram, que disseram alguma coisa. Então, vocês vão fazer o trabalho de vocês seguindo essas etapas que são importantes. O principal que eu vejo é a motivação. Por mais que você esteja super lotado, tem a aposta, tem a família, tem o trabalho, a gente entende tudo isso. Nós passamos pelas mesmas angústias, né? Continuamos passando. Continuamos passando. E o que faz você realmente arrumar tempo, conseguir tempo para você se dedicar a uma pesquisa, é a sua motivação pelo tema, pela proposta, pela busca dessa solução. E aí, a questão que a Edna colocou, quanto mais próximo da sua realidade estiver, se você sente que a sua pesquisa, o seu estudo vai fazer com que aquela realidade possa ser modificada, melhorada, você já partiu para uma motivação que, para mim, é a principal, é a pessoal. Você pode ter até outras motivações, né? Mas a principal é a questão do interesse pessoal pela pesquisa. Quando você consegue justificar o seu interesse pessoal, você está motivado, você consegue tempo, até mesmo para ler, estou cansada, à noite cheguei, mas eu consigo estar dando uma lida num texto. Lí um capítulo, mas eu li hoje. Então, acho que é por aí também. Anotar as questões importantes. Às vezes, a gente tem umas experiências que levam a gente a refletir. É nem anotar, eu já cheguei no ponto de gravar. Eu pego o celular, porque não dá tempo de anotar, porque vem assim, né? Aí eu pego o microfone do celular e gravo o que eu pensei, para não perder. Estou na cozinha, eu pego o celular e gravo. A gente não já chega nesse ponto. Isso é legal. Anotar só não dá para mim mais. Aí você fala, pronto, é rápido. Vou anotar, você tem que parar, pegar o papel, pegar a caneta. Às vezes, até a ideia já escapou. Assim, eu já gravo um áudiozinho para mim mesma. Bom. Neura, né? Total. Neura total, é. Então, gente, nós sentamos aqui para trocar ideias com vocês. Estamos à disposição. Já comentou com vocês, inclusive, que procurem-nos. Troquem e-mails com os professores que estão compondo a linha de pesquisa, que está na biblioteca virtual da sala de vocês, para trocar ideias. O que eu posso fazer? Eu tenho essa ideia que, de repente, ela não está tão boa ainda, mas ela chega a um ponto em que ela fica maravilhosa e que vocês vão ficar, assim, felizes da vida, porque é uma experiência tão gratificante quando você escreve o primeiro texto. Eu escrevi. Isso dá um valor, assim, grande para a gente. Ah, eu escrevi. Então, se é publicado, é uma coisa maravilhosa. Então, é essa experiência que a gente quer que vocês tenham. E estamos aqui à disposição. Quem teve a oportunidade de estar aqui no evento, teve a oportunidade de ouvir os colegas de vocês, das turmas de 2010, relatando, dando depoimentos desse tipo. Então, muitos estão hoje indo para o mestrado, não acreditavam em si mesmos. Então, após, teve essa oportunidade, deu essa oportunidade de despertar esse talento, que estava oculto. Então, é uma questão realmente de trabalhar. Trabalhar essa habilidade e despertar para esse interesse de pesquisador. Nós estamos aqui para isso. E acreditar que você pode. Você é capaz, você pode. Agora, nesse momento, talvez esteja embaralhado e se sintam meio inseguros. É comum. Mas estamos aqui para auxiliar. Eu tive uma ideia, sim. Esses dias mesmo, eu recebi um e-mail de um colega nosso, da POS, falando bem assim, ah, eu assisti a um vídeo, li um texto nessa busca de trabalhos, que fala sobre o sistema prisional. Eu posso falar? Claro que pode. Vamos conversar, que a gente vai transformar isso aí em algo real. Então, não deixe que as ideias de vocês desapareçam. Vamos colocá-la no papel. Esse é o momento para ser um projeto. E depois, ao longo do tempo, vamos fazer o quê? Amadurecer. Escrever. Escrevendo. E aprende a escrever escrevendo. Indo para pesquisa de campo também. Vendo outros modelos. Com certeza. Isso tudo é importante para vocês. Quer acrescentar mais alguma coisa, Isaura? Bom, agradecemos. Estamos à disposição de vocês para entrar em contato conosco. Um abraço e muito sucesso no projeto de pesquisa de vocês. Sucesso a todos.